O pneu de uma aeronave estourou durante um pouso no aeroporto de Confins. Olha, repórter Mayara Fouco vai trazer as informações agora. Boa tarde, Mayara. Olá, Laír. Boa tarde pra você. Uma ótima tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós recebemos um vídeo que mostra o momento da limpeza da pista no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins. Um dos pneus de um avião da Azul estourou na manhã desta terça-feira. De acordo com informações de funcionários do aeroporto, o incidente causou a interdição das pistas durante aproximadamente uma hora. A assessoria de imprensa do aeroporto confirmou o ocorrido e informou que assim que o avião pousou, mecânicos disseram que o pneu da aeronave havia estourado. A assessoria disse ainda que as pistas foram liberadas às seis e meia da manhã. Era um voo comercial que estava vindo de Cuiabá e no momento do incidente havia tripulantes e passageiros dentro da aeronave. Ninguém ficou ferido e as causas do acidente serão apuradas.